Primeiro-ministro, Taurumatangruak, até tem encontro semanal entre Cef e Estado, no Cef e Governo e a Palácio Presidencial Bairro Pt. Dili, qualia-lhe com a atividade, nem bem-governo ralo durante a semana, e Daniel Aran. Taurumatangruak, atuir, e encontro, nem qualia-lhe com a problema, coronavírus, no condição estudante, Timor-Oansira, e em Nova Zelândia. Bem-heira jornalista, uso com a declaração Presidente-Republican, e com a ponto importante, Taurumatangruak, até o Taurumatangruak, comentário. Quando é encontro semanal, a S. Exª Presidente, informa-lhe de atividades iranais, no verão, nem problema coronavírus, nem situação que tenha estudantes iranais, nem deite. Mas o homem é discutido, a S. Exª Presidente. Enquanto o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, realiza o diálogo com a liderança na Siraia e a lorança no fulano fevereiro de Inangne, notuir plano se continuou o Conselho do Estado e o tempo barato, mas foi intermina a ronda de diálogo no BSEF-Estado, hala durante a basic fulangida. Lolita Cabral, Tito Livio, Giamen.